O dia 9 de abril marcou o momento em que o Governo, através da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e a Câmara Municipal de Gaia, formalizaram a descentralização de competências na área da ação social. Esta pasta será a discutir em reunião pública do Executivo a 19 de abril. Depois, a autarquia terá 60 dias para consumar o acordo e só nesse momento terá todas as condições para ir para o terreno. O município não pretende receber responsabilidades para reforçar o papel de tutela, pretende que este processo sirva para reforçar laços e reforçar as instituições, referiu Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Gaia. Em causa estará o acompanhamento por parte de equipas de autarquia de cidadãos, no que respeita áreas com prestações de apoio social, rendimento social de inserção, entre outros domínios. Ana Mendes Godinho salientou que Vila Nova de Gaia foi o primeiro conselho a dar o passo na descentralização de competências da ação social, acrescentando, tudo passa a ser feito em articulação com as autarquias. Quanto à compartilhação financeira numa primeira fase, o município vai receber 25 mil brasileiros para a área dos recursos humanos e uma verba significativa para prestações.